Um abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados do final de semana pelo Brasil E os jogos de hoje Campeonato Mineiro, Módulo 2, Hexagonal Final Sétima rodada, na quinta-feira Varginha 0, Betim Futebol também 0 Na sexta-feira, Boa Esporte 1, Tupinambás 0 Sábado, Democrata de Sete Lagoas 0 E Patinga 1 Campeonato Brasileiro, Série A Décima, sétima rodada No sábado, Atlético Paranaense 0, Internacional 0 Flamengo 2, Coritiba 0 Havaí 1, Santos 0 Ceará 3, Corinthians 1 No domingo, Juventude 0, Goiás 0 São Paulo 2, Fluminense 2 Atlético Ieniense 0, Fortaleza 1 Botafogo Carioca 0, Atlético Mineiro 1 América Mineiro 0, Red Bull Bragantino 3 Hoje, 8 da noite Tem Palmeiras e Cuiabá Campeonato Brasileiro da Série B de Bola Décima e oitava rodada Na quinta-feira, Operário Ferroviário 0, Esporte Recife 0 Na sexta-feira, Criciúma 1, Ponte Preta 1 Vila Nova de Goiás 1, CSA 2 No sábado, Ituane Londrina 0 a 0 CRB 1, Brusque 1 Grêmio 3, Tombense 0 Sampaio Corrêa 3, Vasco da Gama 1 Guarani de Campinas 0, Bahia 2 Ontem, domingo Náutico 1, Chapecoense 2 Cruzeiro 2, Novo Horizontino 1 Campeonato Brasileiro da Série C Primeira fase, décima-quinta rodada No sábado, Figueirense 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1 Campinense da Paraíba 2, Ferroviário 0 Ipiranga de Erechim 1, Botafogo da Paraíba 2 Floresta 0, Mirassol 2 Ontem, Brasil de Pelotas 4, Atlético Cearense 1 Vitória da Bahia 1, Paissandu 0 Aparecidense 2, Autos Upiauí 1 Confiança 1, São José do Rio Grande do Sul 0 Remo 2, ABC 0 Hoje, oito da noite, tem Manaus e Volta Redonda Campeonato Brasileiro, Série D de Dado Primeira fase, última rodada No sábado, Souza 1 América de Natal 2 Globo 1 e Casa 1 Crato 1, Retro 5 Afogados 7 São Paulo Cristal 0 Caxias 1, Azuri 0 Próspera 1, FC Cascavel 2 São Luís do Rio Grande do Sul 2 Juves de Santa Catarina também 2 Marcílio Dias 2 Aimoré 3 Santa Cruz 1 Lagarto 1 CSE 1 Juazeirense 0 Atlético de Alagoinhas 0 Asa 3 Sergipe 2 Jacuipense 0 Bahia de Feira 1 Nova Vienésia também 1 Inter de Limeira 0 Caldense 1 Real Noroeste 0 Pouso Alegre 0 RT 2 Ferroviária 0 Porto Velho de Rondônia 8 Náutico de Roraima 0 Ontem o Fluminense do Piauí Perdeu por Juventudes Amas por 2 a 1 O Motoclube venceu Castanhal por 2 a 0 Bacajus 3 4 de Julho 1 Tunaluso 5 Tocantinópolis 3 Portuguesa Carioca 2 São Bernardo Futebol Clube 0 Santo André 3 Pérolas Negra 0 Paranaclube 0 Estão classificados para a segunda fase Do Campeonato Brasileiro da Série D de Dado Afogados Aimoré Amazonas América de Natal Anápolis Asa Azures Bahia de Feira Brasiliense Caxias Costa Rica FC Cascavel Jacuipense Juventudes Amas Lagarto Motoclube Nova Vienésia Oeste Operário de Vazia Grande Pacajus Paranaclube Portuguesa Carioca Pouso Alegre Real Noroeste Retro Rio Branco do Acre Santa Cruz de Pernambuco São Bernardo Futebol Clube de São Paulo São Raimundo do Amazonas São Raimundo de Roraima Souza da Paraíba Itocantinópolis Campeonato Carioca Campeonato Carioca da Série 2 Taça Corcovado Primeira fase Quinta rodada No sábado América Carioca 2 Arte Sul 1 Angra dos Reis 1 Friburguense 2 Americano 0 Gonzales Petrópolis 0 Olaria 0 Sampaio Correia 1 Ontem Macaé 2 Maricá 1 Campeonato Carioca da Série C Turno Décima terceira rodada Ontem Império Serrano 5 Brechia 0 Rio de Janeiro 612 Caac Brasil 1 Juventus 1 Barcelona 2 Veracruz 1 Belfor Roxo 3 Brasileirinho 8 Esporte Clube Resende 0 Atlético Carioca 1 Unisousa 0 Estão classificados para a semifinal Atlético Carioca Enfrenta o Belfor Roxo E o Rio de Janeiro Pega o Império Serrano Lembrando que logo mais Às 8h20 da noite Tem o programa Prorrogação Aqui no canal do Youtube Papo de Bola FC E vamos receber A auxiliar técnica E analista de desempenho Do Ipatinga A Michele Canites Com os resultados Do final de semana E os jogos de hoje Pelo Brasil Falou Chico Cícero